Põe a mão na consciência, João Câmara. Tá entendendo, Jasão? A educação é a pior do Rio Grande do Norte. Povo de João Câmara, senhores que dizem que são doutores, que são defensores da educação, façam um histórico. Veja nos últimos 30 anos quem foi mais tempo diretor de Direc. Veja quem foi mais tempo que ocupou a Secretaria Municipal de Educação. Tá aí o resultado. O ex-prefeito de João Câmara foi o que ocupou esse cargo. Quase 20 anos aí. Quando não foi ele, é irmão, é mulher, e ainda vim dizer que ainda precisa de mais tempo. Pra quê? Pra enganar o povo. Pra enganar o povo e ficar fazendo deboche de vereador. Tá entendendo? Recentemente, corra a boca miúda aí, que um desses culpins de prefeitura sem futuro que tinha aí, ligou do celular pro vereador e o político de lado, falando mal do rapaz, fazendo deboche de problema familiar, debochando dos familiares, colocando em xeque o seu futuro político, dizendo que o camarada não se elege mais, e quando é no outro dia é no rádio, é nos podcasts, é como se nada tivesse acontecido. Eu quero que apareça alguém em João Câmara que diga o contrário, que faça o contraditório. Então, eu vou deixar o contrário. Eu vou deixar o contrário. Eu vou deixar o contrário. Eu vou deixar o contrário.